Por que o café da manhã é importante? Esse é o assunto do vídeo de hoje, depois da vinheta. Olá meus pupilos da saúde, por que o café da manhã é importante? Muitas pessoas já levantam depois de uma noite de sono e não comem nada. Já vão direto para o trabalho sem se alimentar corretamente. Sendo que a sua próxima refeição será apenas o almoço. Quando você dorme, o seu corpo não para de gastar energia, o coração continua batendo, seu pulmão continua respirando, seu cérebro está registrando as informações aprendidas no dia e também gerando sonhos, etc. Para todas essas funções corpóreas, existe a necessidade de usar a energia, ou seja, o seu corpo consome as calorias. Todo organismo vivo possui a taxa de metabolismo basal, que nada mais é do que a quantidade de calorias que ele consome, mesmo estando parado sem fazer absolutamente nada. Isso só para deixar os seus órgãos vitais funcionando. E você vivo, né? 60% dos brasileiros dormem em média 6 horas por noite, ou seja, você fica 6 horas sem comer absolutamente nada. Assista esse vídeo até o final, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho, assim o YouTube vai recomendar mais vídeos sobre o assunto de saúde para você. Quando você acorda todas as manhãs, seu corpo está em jejum. Seus níveis de glicogênio estão bem baixos. Logo, comer pela manhã ajuda o seu organismo a se recuperar da noite de sono. Comer pela manhã ajuda a melhorar a concentração, a memória, reduz as chances de sofrer diabetes, doenças cardíacas ou excesso de peso. Pular o café da manhã faz com que você coma alimentos mais açucarados e gordurosos antes de almoçar. Um detalhe importante é que o metabolismo é ativado com o café da manhã. Uma vez ativado, o corpo começará a queimar as calorias, e alguns estudos indicam que o corpo queima mais calorias na parte da manhã do que no final do dia. Pessoas que pulam o café da manhã são mais propensas a comer demais. Fazem mais lanches no longo do dia, costumam comer mais tarde da noite e assim por diante. É importante comer alimentos ricos em nutrientes, como proteína, como cálcio, como ferro, como vitaminas, como fibras. Uma dica interessante é que você faça um café da manhã equilibrado, como por exemplo, você pode consumir uma proteína, como um copo de leite ou um iogurte. Comer uma fruta, comer uma aveia que é um cereal, um pão integral, uma geleia de frutas natural, um ovinho também cai muito bem, viu? Lembrando que para o seu corpo funcionar todos os dias, ele vai precisar sempre de proteína, de gordura e principalmente de carboidrato. Se você está tendo dificuldades com o seu café da manhã, procure um nutricionista. Eu tenho certeza que ele vai poder te ajudar da melhor forma possível e adequando o seu plano alimentar ao seu dia a dia. O Brasil é um país onde existe fartura de alimentos. E também é um preço bem baixo, comparado aos outros países do exterior, é relativamente barato. Então não perca essa chance de se alimentar bem. A partir de agora, não esqueça do seu café da manhã, hein? Deixe seus comentários aqui embaixo, que eu vou responder todos. E eu vou ficando por aqui. Que a alimentação seja parceira da tua saúde. Até mais.